DJ, Rúbio no beat, Rúbio tá aí Chego na quebrada, chego de navega Dentro dos meus condomínios, não tô de bobeira Vem novinha, vem assim, vem que hoje eu tô afim Sou seu namorado, tô apaixonado Olha o ronco das naves, vai sentir saudade Partindo de Bernardes, para os bailes da cidade Olha o ronco das naves, vai sentir saudade Partindo de Bernardes, para os bailes da cidade Sou Ebi e Sibirura, funkeiro dos tentação Novinha, vem pro baile, chama as amiguinha Fecha os camarote, um gole no uísque Convida a Marquezine, que ela não resiste Chego na quebrada, chego de navega Dentro dos meus condomínios, não tô de bobeira Vem novinha, vem assim, vem que hoje eu tô afim Sou seu namorado, tô apaixonado Olha o ronco das naves, vai sentir saudade Partindo de Mairi por Ampo, os bailes da cidade Olha o ronco das naves, vai sentir saudade Partindo de Mairi por Ampo, os bailes da cidade DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Hoje sou patrão, doutor, novinha Vem pro baile, chama as amiguinhas